Música Boa Splitter, sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje vamos passear para um sítio totalmente diferente do último voo Vocês deram um bom feedback, fizeram várias sugestões Mas eu também já tinha aqui alguns locais especiais para visitar E hoje vamos fazer algo totalmente diferente Não vamos ver nenhum monumento, não vamos ver nenhuma localização Que seja propriamente conhecida na semana passada No último vídeo fizemos a visita a Chernobyl e a Pripyat na Ucrânia Vocês viram então o que é que resta daquele reator nuclear que explodiu Mais a cidade fantasma Houve muita gente que gostou da ideia então de visitarmos esses locais Tenho anotado todas as sugestões Portanto, antes de mais, convido-vos obviamente a deixarem as sugestões A comentarem o que é que acharam deste Ainda não disse o que é que íamos ver hoje Mas queremos agradecer imenso o pequeno feedback Acreditei que quando eu comecei a gravar vídeos de Flight Simulator Eu não estava à espera de fazer tantos vídeos Queria-vos mostrar o jogo, obviamente Queria-vos falar sobre o jogo Um dos jogos que eu mais acompanhei durante a produção Porque estava-me a apaixonar a tecnologia utilizada no jogo Já falei aqui sobre isso E neste momento estou muito curioso para saber determinadas localizações Onde é que ela se situou Já estamos aqui do avião Tem calma, aviões que a gente já vai partir E então, a proposta de hoje é irmos ver Aquele que é considerado o maior Vocês já leram no título, obviamente O maior cemitério de aviões do mundo É chamado de Boneyard Localiza-se em Tucson, nos Estados Unidos No Arizona Portanto, Tucson, no Arizona E nós estamos neste momento Na base Davis Mountain Air Force Base Que é onde basicamente se situa Nós vamos levantar aqui o voo Portanto, não comecei este Este vídeo no ar Vamos começar já Pronto, a fazer a manobra A ver se isto corre bem Deixa-me lá ver aqui Travões Ainda continua a ser o mesmo Mas seria que sempre Estamos num César Portanto Que é para tornar as coisas Aparentemente mais simples Nem sempre corre bem E este vídeo Prometo que não vai ser muito longo Como aos outros Uma coisa é estarmos à procura de um sítio Este já sei que é neste aeroporto É muito grande Só temos de dar aqui umas voltinhas À procura dos aviões E eu estive a ver Basicamente No Google Maps Vai, levanta-la a voo Concentra-te Que ainda é a parte mais difícil Às vezes levantar a voo Sem ele começar a entrar em sal E a querer logo cair Mal levanta a voo Vamos aqui aproveitar Só para Estabilizar o avião no ar E depois vamos então À procura Do maior cemitério E eu estive a ver então No Google Maps É absolutamente impressionante O tapete De aviões Já está em sal? Calma Este avião é muito chato De ele começar a repetir Coisas que a gente faz mal Estamos bem? Estamos estabilizados? Pronto Eu gostava de perceber malto O que é que é isto? Este modelo de avião Costuma fazer estas coisas Já estamos com a airspeed suficiente Como podem ver Estamos em Tucson Há muito deserto Há muito Há muito Deixa-me aqui tentar Reduzir um bocadinho Ainda não me deixas 60% Podemos Tão rápidos Pronto A ver se ele estabiliza Estava-vos a dizer então Que pelo que eu li Só a área É de 2600 acres O equivalente Que tenho aqui Minhas cábulas A 1430 Campos de futebol E se não estão em erro A parte do cemitério Fica Na Na parte sul Deste Aeroporto Como podem ver Esta base militar Digamos assim Estão a ver aqueles aviões Aqueles aviões Estão estacionados Não sei se isto já é Alguma coisa ou não Não Isto ainda é casas E então Pelo que eu estive a ler Também Este cemitério Tem cerca de Quantos? Tem cerca de 4200 Aviões Abatidos Portanto Simplesmente Não é aquilo lá em baixo São painéis tolares Parece-me Portanto É um cemitério Com mais de 4200 Aviões É uma coisa Absolutamente Estúpida Eu queria ver Se se encontrávamos Eu acho que é Ali mais para baixo Aqui é muita Área de habitação Ainda Eu acho que é Mais para ali para baixo E eles dizem Que tem Desde bombardeiros Da segunda guerra mundial Que foi quando Estabeleceu Esta Esta base Ou este cemitério Digamos assim Está ali Vem muito movimento Tem carros Caminhões para a frente E para trás Gosto Gosto Como Há tanta coisa Bastante Realística Já estou a ver Ali o cemitério Penso eu Há tanta coisa Real neste jogo Mas depois Há tanta coisa Como os carros Que não fazem sentido Nenhum O trajeto deles Estão ali Só mesmo Para enfeitar Ok Pelas fotos Parece-me Já que seja Isto parte Eles dizem Que tem B-52s Da guerra fria Aviões Que foram Abatidos Abatidos No sentido De retirados Olhem só Bombardeiros Ali à esquerda Olhem só A quantidade De aviões F-16 Para aí Não é? Eu não percebo Muito deles Mas parece-me Que eles Sejam aviões De guerra Temos também Helicópteros Sem hélice Parece Vamos aqui Dar a voltinha Outra vez E há aqui Mais coisas Que é que serão Aqueles ali Cá está Mais alguns Estes são Bem grandes Será que são Estes Os B-52s Há também F-14s Eles dizem Que até Os aviões Que foram Utilizados Para fazer O filme Do Top Gun Também andam Para aqui Não entes em sol Por favor Temos aqui Aviões comerciais Outras Avionetas Meu Deus Como é que ninguém Leva estas coisas Para fazer museu Havia há muitos Antes atrás No aeroporto Um avião Foi utilizado Para uma espécie De uma Um bar de striptease Durante muitos anos Mas que foi destruído Completamente Era um Um bar mítico Do avião Digamos assim E Isto para dizer Que realmente Os aviões Estarem aqui Todos ao molho Olhem só a quantidade Eu já me afastei Vejam Vejam aqui no minimapa Que eu já me afastei Do aeroporto Ou da base militar E continuamos a ver aqui Montos e montos De aviões Estava muito De dizer os modelos Obviamente E lembrem-se Que isto é gerado É gerado Este 3D É gerado Automaticamente Pelos dados Do Binge Portanto Imaginem Para aparecerem aqui No jogo Significa que Os podemos ver No Eu vi no Google Maps Por exemplo Olhem Está aqui um isolado Granditos Vamos aqui dar mais uma volta Olhem só A quantidade De aviões E vejam só O tamanho Ok Não é desinstal O tamanho Do campo Eu já me afastei Tanto Da base Isto aqui em baixo Será que é? Isto já não me parece Que seja Claro Mas reparam Aqui Ali ao lado Já é Casas Mas aqui Continuam então A haver mais aviões Isto é espetacular Malta Encontrarmos estes Não digo Easter eggs Isto existe Isto mesmo Na realidade Mas reparem Vocês andarem No Flight Simulator E de repente Verem Estes Olhem só A quantidade Absurda De aviões Portanto Eu acho que isto é um daqueles Pontos curiosos Que se adequa Exatamente a esta série Que estamos aqui a fazer De coisas curiosas Eu nunca vos disse Que dizia levar A sítios conhecidos A minha ideia É mesmo levar-vos A locais estranhos Coisas que Se calhar Se não me tivessem dito Eu nunca tinha ouvido De falar E houve algumas sugestões Que eu fiquei muito curioso Portanto Eu espero trazer Em breve Vamos só aqui Curtir mais um bocadinho Aqui ainda há mais aviões Tão fixe Será que está aberto Ao público Será que dá para visitar Será que há visitas guiadas A este cemitério Será que os aviões Têm peças lá dentro Ou é só as carcaças deles Reparem só A quantidade De bombardeiros E de coisas aqui E isto pelos vistos Não é Pelos vistos Está aqui ao pé de bairros Suponho Isto não parece Seja uma área residencial Não sei Mas deve ser Isto será Que faz parte Da base militar Será que as ervas Dos militares Não sei Se calhar é Está muito próximo Da base militar Se calhar é É tudo Está aqui uma piscina olímpica Em baixo Curioso Portanto Do avião Às vezes Ouve-se Tanto barulho É mais sossegado Mas pronto Era isto que eu vos queria mostrar Tentar Sempre que vos traga Um calo novo Tentar dar-vos Alguma informação útil Que entretanto Apanhe Do sítio Estas informações Recolhias Como curiosidade E pronto Estamos aqui a acabar O nosso passeio Aqui parece-me ser Um campo de golfe Mesmo aqui ao lado Não é? Parece-me ser um campo de golfe Lembrando que estamos Em Tucson No Arizona Olhem só Isto é tudo helicópteros Não? E que tal se a gente Acabasse este Este vídeo Aterrando Aterrando Não na pista Cá está aqui mesmo Ao lado A pista Do Do base militar Mas aterrando ali Algures Sal nada Aterrando mesmo Aqui ao lado Dos bombardeiros E andarmos um bocadinho Com o avião A ver o que é que acontece Se calhar ele não vai fazer nada Porque estes aviões Na terra Travam logo Vamos ali ao pé dos grandes E vamos ver as texturas Deles assim mesmo ao pé Aqui em cima Embaixo são São caças Olhem só Caças de guerra São os F-14 Estava a me faltar ao bocado Vamos aqui reduzir A velocidade Começar a planar Depois o avião Começar a cair Calma Neste momento Já estamos a planar Era fixe Era Não Parece-me Calhaos Calma Ok Temos aqui muito espaço Mas não era Bem O que eu queria fazer Olhem só Pumba Olha Estavam a dizer Que às vezes Não tínhamos texturas Ao menos Ficámos a saber Como é que é feito Fiz de propósito Obviamente De vir aqui Meter no meio Mas vejam Como é que é Agora Como é que é gerado O 3D do avião De cima Tem um efeito E de perto Obviamente É uma cruzinha Com Com solidez Portanto Isto é o que é Suposto de ser O cemitério Dos bombardeiros E pronto pessoal De pernas para o ar Vamos acabar este vídeo Era mesmo Para vos mostrar Este aeroporto Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se acharam mesmo fixe Já conheciam Obviamente Já ouviram falar De cemitérios De aviões Mas este em concreto De Boneyard Tem assim um nome Meio agressivo Digam o que é que vocês acharam Então deste local Se conheciam ou não Continuem a sugerir Outras localizações A minha ideia É tentar trazer Um vídeo por dia Só dedicar destas coisas Mas nem sempre tenho tempo E tenho outros vídeos Para fazer Reviews para fazer Obviamente Não consigo Fazer isto tudo Mas pronto Máximo possível de vídeos Enquanto o Flight Simulator Está basicamente Na curiosidade Muitos que se calhar Não tiveram oportunidade Ou se calhar Nem tem máquina Para ocorrer Como é o mais provável Há pessoas com quem eu falei Que simplesmente Não querem instalar Ou não podem instalar Porque não tem espaço em disco Exato 200 GB De instalação É muita fruta Pessoal Muito obrigado Por assistirem Obrigado a todos Pelo carinho E pelas sugestões E pela força Que têm dado Nestes vídeos Obviamente que não estou aqui Para mostrar Os meus skills A voar Mas pronto Para vos mostrar a paisagem Para passearmos Neste Flight Simulator Obrigado mais uma vez Se gostarem deste vídeo Não se esqueçam De deixarem-te um like Se não Não subscreveram o canal Façam-no Porque há sempre coisas novas Aqui a surgir Vão surgir agora Novos jogos Para a próxima semana Que eu vou trazer também Aqui para o canal Obrigado mais uma vez E vemos no próximo vídeo Um grande abraço Música 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 Música